And on and on will go If you click on the like, it motivates me And I bring it back to the channel And also subscribe to the channel If we reach 40 likes on this Tomorrow I'll send another one So let's leave your like And let's go to this episode of today I wanted to point out We're going to the fourth place In the Premier League We're in the fourth place In the Spurs and City But we're also going to play more than them And we're going to see We're going to the third place We're going to advance here Because there's a game against the Leicester City But guys, for this episode We're going to have the game against the Leicester City And also against the Sunderland And if the time is right We're going to play against the Liverpool Like I did in the last episode Three games Guys, let's go against the Leicester City Very complicated Fora-de-casa Even though As I'm outside-de-casa I'm going to have to go yellow And I'm going to go with the uniform of the house Very nice We're going to do Leicester We're going to do our team I'm going to do our team Because I played a little with him I didn't think he's very cool I'm going to do this time I'm going to do it Dembélé I'm going to leave him at the table For this game Maybe in the second time He'll enter And we'll also Let's do this With this game Maybe Odegaard I'll take the other one The Lendario is with rain Four minutes Let's go Let's go against Leicester City Let's go 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 Do Crystal Palace Renato Sanchez Marca seu primeiro gol Pelo Crystal Palace Boom Que belo gol O zagueiro Mano Quando eu vi que aquele zagueiro errou o carrinho Mano Eu vi que era muito visível A chance de sair o gol Renato Sanchez Agora sim mano Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Odegaard Depois do seu primeiro gol Jogue bem pra caramba E ajude bastante o nosso time Aos 20 minutos Olha aqui Jogada do Crystal Palace Finalização pro gol na trave Pega o rebote Gol Do Crystal Palace E Odegaard no rebote E a bola bateu na trave e voltou E o Odegaard tava lá pra meter a bola pro fundo da rede Marcando o segundo gol do Crystal Palace Numa jogada muito bem trabalhada Golaço do Crystal Palace Pra fazer o segundo logo na sequência E mano 30 minutos do segundo tempo Marca o gol velho 2x0 pro Crystal Palace Acabou aqui a primeira etapa Por enquanto galera 2x0 pro Crystal Palace Em Leicester Vamos ganhando E ganhando bem O jogo Boa velho boa Belo resultado construído no primeiro tempo Vitória mais do que Bem encaminhada Mas o que decide agora É os 45 minutos finais galera Vamos nessa Nossa Que jogada bem trabalhada do Townsend Aí vem o Townsend Mandou na área Remy chuta pro gol Mano Ele tá perdendo muito gol Remy ultimamente Agora ferrou Nossa que voleio ali mano Passa de bola 50-50 Que isso Que por aqui fim de jogo Bela vitória Construída já na primeira etapa do Crystal Palace 2 em cima do Leicester City Galera eu entendi mais ou menos o que aconteceu Vocês viram no episódio passado Que o O Stoke City comprou O Vard Do Leicester E eu percebi também que A pontaria deles Tava nem um pouco afiada Tava muito mal A finalização deles E por isso que eles devem estar lá embaixo na tabela né Deviam ser muito dependentes do Vard Nesse FIFA 17 Olha galera O Inter de Milão já recebeu sondagem Sobre o Icard Ou seja É As especulações de que ele não está Não está satisfeito de estar na Inter de Milão E tá pedindo pra sair né Talvez pode ser uma boa para o nosso ataque Dois dias depois Já tem o jogo contra O Sunderland pela Copa Vamos nessa galera Vai ser um jogo muito complicado Nosso time talvez deve estar muito cansado Para esse jogo Mas vamos dar uma olhada aqui Como é que vai estar Dessa vez eu vou com o Dembele Vou dar uma chance para ele No lugar do Townsend Só isso por enquanto Lendário nublado 4 minutos Vai ser às 7h45 da noite Beleza galera Vamos nessa para o jogo contra o Sunderland Bele jogo vocês vão acompanhar agora Crystal Palace vs Sunderland pela Copa E temos a obrigação de levar a vitória para casa Porque lembrando Vale a pena Destacar que quem Perder está fora Na posse do Crystal Palace Vem o cruzamento pra ele O que que é isso? O zagueiro tirou a bola em cima da linha velho Abriu o Crystal Palace para ataque Nossa! Que eu nem tentei chutar mano Eu tentei dar paradinha ali Dar o corte Olha quantos defensores Fui em cima de mim E o que que aconteceu ali goleirão? Mano a bola foi a 1km Não foi 1km de velocidade para o gol E o goleiro quase aceita velho Opa! Vacilou Finalização para o gol Caramba mano Mano anda velho Se mata velho Como isso? O cara... Não velho Dava muito bem para defender essa bola velho O cara foi muito devagar Na hora de defender velho Olha que merda velho Cantar esse goleiro Nossa! Mano falar nada né velho Eu ia contratar outro goleiro e já era Fim da primeira etapa por enquanto velho Vai levando a vitória O Sandler por 1x0 apenas E o que que eu vou fazer? O Holy Guard não ta abrindo bastante O jogo que nem eu quero que ele faça né Tipo funcionando como meio armadura Então eu vou ver Se eu coloco o Townsend aqui Que eu acho que ele vai funcionar bem Nessa função Porque ele é aquele camisa 10 né velho Ele tem que ajudar bastante a distribuir a jogada E dois velocistas pelo lado Acho que vai dar certo Nossa velho Que encabeçada para o gol Levou muito perigo Mandana novamente Dando muito susto né velho Já da perigo Sobrou aqui e chutou para o gol GOOOOOOOL Do Crystal Palace É sempre ele mano Tolisso O cara já marcou seu quinto gol Aqui nessa carreira velho Todo episódio ele ta deixando a marca dele E esse não é diferente Sempre que nós precisamos mano Ele ta lá para marcar o gol Por enquanto um a um pessoal Vamos nessa Vamos para cima do Sunderland Com unhas e dentes Agora para tentar a classificação Mandou lá na área Vai de cabeça mano Ah foi certinha Ai vem para a área Que perigo mano A bola passa muito perto O goleiro saiu mal pra caramba Do gol velho Ele só se adiantou né Só ia facilitar velho Para outro time marcar o gol Opa errou Atrasou errada a bola mano O Remino também não tem fôlego O cara passando aqui velho Vamos tocar para ele Ah é gol GOOOOOOOL Total Ou seja o cara faz gol de letra mano Mano aos 90 minutos Fazemos a virada mano Olha ai que isso cara Moleque que golaço mano Tem que ver pela outra câmera Porque não é possível velho O cara faz isso em copa mano É muita frieza velho Olha isso Não tem como mano Para fazer a vitória Para o Crystal Palace Mano aos 90 minutos O cara atrasou a bola Atrasou muito errado E mano 2x1 para o Crystal Palace Vamos nessa Olha já na sequencia Vim de jogo Classificação do Crystal Palace Por virada mano Muitas emoções nesse jogo Que jogaço velho Já merece o like de vocês Só por essa partida Vamos aqui Jogo contra o Liverpool Último do episódio Vamos nessa galera E vamos ver Vamos para o último jogo Contra o Liverpool Vamos nessa Ó Bentec receberá visita De ex-companheiros Vamos nessa Aqui galera Para o jogo contra o Vamos ver aqui Já que tem nosso escritório Anúncio de adversário Das quartas de final da EFL Cup Será o Stuxi Lembrando Empatamos Já tivemos um jogo contra ele Contra o Stuxi E acabamos empatando Em 0x0 Ou seja Será um jogaço velho Vamos aqui O jogo contra o Liverpool Estamos localizados Na quarta colocação Mano o jogo é muito complicado Agora velho Esse aqui é o novo Do Liverpool né velho Eles vão com esse E vamos nessa Vamos arrumar aqui o time Galera eu estou gostando Do time aqui Só não estou gostando muito Do Remy velho Porque agora ele está Muito sumido do jogo velho Nem as cabeçadas Que eles acertavam mais Ele está acertando né Mas eu acho que eu vou dessa Mesma forma Com o Remy mesmo Porque o time está jogando Bem pra caramba Dessa forma aqui Só vou colocar O Dembélé aqui Que jogou bem no jogo passado E também vou dar Vou colocar o Taunsen ali no meio No meio atacante né velho Vamos dessa forma Nublado lendário Quatro minutos Cinco e meia da tarde Será o jogo Vamos para o jogo Que promete Bora lá Grande jogo contra o Liverpool Que vai dar muito trabalho Para o nosso time Sem dúvida alguma O Liverpool está localizado na 9ª colocação Nós estamos lá em 4ª Por enquanto garantindo Vaga na Champions Cup E aí está o nosso time né Vamos nessa galera Aquele time que vocês já conhecem Já estão acostumados Bola rolando Nossa E para ataque O Liverpool já no começo do jogo Faz a finalização para fora O Lucas Leiva E opa 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 Foi tentar tocar Fiz besteira ali mano E a finalização para o gol Mandando Faz uma bela de uma defesa Mano Tem vezes que o cara Cata bem mano Mas tem vezes que o cara Franga né velho Ainda bem que esse foi o momento Da defesa Fim da primeira etapa Por enquanto Vai dando 0 a 0 Crystal Palace Contra o Liverpool né Na Premier League Aqui no nosso grande estádio né E eu vou Fazer alguma alteração agora Vou tirar o O Remi Eu vou colocar o Vou dar uma chance para o Bentec Você vai acreditar o meu amarelo E não apareceu nada né Vamos dar uma chance para o Bentec Jogar né velho E reencontrar né Vale a pena essa cara Reencontrar o seu ex-time né Aí vem rodando a bola o Liverpool Vai finalizar para o gol Ela passa muito perto Vai para fora Olha Nossa velho Humilhou a Zaga ali o Zaha Agora vai vir para ataque Vai vir o cruzamento Não entende se dá embora Para fazer o cruzamento no FIFA mano Mano Juntou para o gol O goleiro faz uma bela defesa mano Se esticou todinho E tocou para fora com a mão esquerda Mandando para escanteio E olha mano Ela deu uma curva para dentro Se fosse uma curva um pouco mais para fora Seria sem dúvida alguma Aí veio o Crystal Palace E vai fazer a Nossa 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 que Quase gol seria Pareceu do Osmany Dembélé ali Nossa velho Eu nem levei nem fena esse chute Ah ferrou mano Não tem como Vai sair o gol do livro Porque está rodando muita bola Velho Ah o cara está livre Nossa O que aconteceu ali Mas beleza né Não vou nem reclamar Vamos nessa Vamos dar um outro ataque aqui velho Aí veio o Bentec Mano o cara é eleito para caramba Mas não estou conseguindo driblar velho O cara passou aqui Nossa Dois zagueiros fecharam ali velho Eu fui até meio Pouco Burro né Podia até ter tentado a finalização Acabou o jogo aqui 0 a 0 com o Liverpool Chances não faltaram Mas Por enquanto mano Estamos Mantendo velho Estamos mantendo a regularidade E Pelo menos estamos conseguindo Pelo menos arrancar o empate Dos grandes da Inglaterra Galera é por aqui Que eu vou ensinando mais um episódio Espero que vocês tenham gostado Se vocês querem mais um amanhã É claro Clica aí no gostei Porque se chegar 40 likes E amanhã sai mais um velho Então Faz sua parte Clica no gostei E é claro Para você não perder os outros episódios Se inscreve aí no canal Senão não adiantaria de nada né mano E também Passa lá no canal do Titânio dos Games E se inscreve lá Beleza galera Passa aí nas redes sociais E na descrição também E segue todas Falou galera Clica no gostei e se inscreve no canal Até mais E fui Fui